A Criança é como uma flor, vamos cuidar da criança como flor. Na nossa terra, crianças felizes, belas e saudáveis, cheias de felicidade. A Criança é como uma flor, vamos cuidar da criança como flor. Na nossa terra, crianças felizes, belas e saudáveis, cheias de felicidade. Nós queremos que a verdade, novas terras, novos céus, em que toda a humanidade... Decidimos abraçar essa causa simplesmente porque as crianças são o nosso futuro e nós acreditamos que nós sempre a elevar, contribuir para a nossa nação, podemos contribuir a um melhor futuro para Angola e Luanda por si. O centro precisa de um momento como esse, não só o centro Luterrescova, mas sim outros centros que acolhem crianças que estão em situações em desvantagem, que podemos também sim abraçar, porque juntos somos mais fortes e nós, quando mais vezes nos juntamos para dar o apoio a essas pessoas, a essa nação, o futuro do nosso país, obviamente vamos contribuir de uma maneira positiva na qual podemos envolver o país. E como é que descreves este momento agora? Feliz, feliz e tenho orgulho. Orgulho por ser um indivíduo também que já me encontrei em situação em desvantagem e hoje consigo estar numa posição, conseguir contribuir, então sinto-me orgulhoso. Qual é a mensagem que deixas a todos aqueles que apoiaram-vos direita e indireitamente? Para todos que nos apoiaram, gostaríamos só é de agradecer que isto é o começo, a qual a Mimenta basicamente foi lançada durante este ano. O objetivo é que nós continuamos a fazer isso anualmente para crescer este projeto e envolver mais. E agradecemos sim todos aqueles que fizeram parte em nível de organizações, pessoas que doaram para essa causa. Por que selecionamos o Centro Luterrescova? Na realidade, nós estávamos a fazer uma pesquisa no rodeio de Luanda e como nós, ligados à indústria, temos muitas operações envolvidas, o Centro de Viana, por que não achamos colaborar com o Distrito de Viana vendo que é um sítio que apoia tantas organizações em nível industrial de terem operações. Então, obviamente, se nós melhorarmos as condições, não só das crianças, em nível de tudo dentro de Viana, vamos conseguir, porque Viana realmente está a começar a se tornar um sítio principal para, vamos dizer, operações industriais. É por qual razão nós vimos inicialmente o sítio apropriado seria aqui em Viana, Luterrescova. E aí E aí Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os meus projetos sociais estão ligados à solidariedade. Não pensei duas vezes em abraçar esta campanha, porque ser solidário é doar amor, é doar fé, é doar carinho. E isso é algo que eu abracei no dia da minha coroação e vou abraçar sempre. E como é que descreves este momento? Olha, esse é o dia mais feliz da minha vida. Esse é o dia mais feliz da minha vida, porque na verdade já tínhamos a intenção de realizar uma atividade aqui. A Laquam Express só abriu as portas para que se realizasse esta atividade. Missy, deixa uma mensagem de conforto a todas as crianças cá do Centro Lúteres Escova. Acredito que cada uma tem história diferente. Cada uma entrou aqui com alguma patologia. O que eu tenho a dizer é que nunca deixem de fazer o bem. Vivam na esperança de que amanhã será melhor. Agradecer à empresa Laquam Express pelo convite, por me ter escolhido para abraçar esta campanha. É dizer que não vamos ficar por aqui, porque tal como o Lúteres Escova, tem outros centros que precisam de nós, que precisam do nosso carinho, que precisam do nosso amor, que precisam do apoio financeiro e não só. Eu tenho a minha família e conheço o local onde eu vivo mais. Eu só não quero voltar porque eu me sinto aqui, tipo, me sinto mais segura aqui. O que mais gostei aqui é a presença da Missy Viana e o grupo... Gostaste mais de ver a presença da Missy Viana aqui? Sim, porque isso levanta mais o meu austral. Porque quando... e cada vez que vem visitas, né, é o nosso dever agradecer porque nós sabemos que... Porque nós temos que saber que não só a Tia Paula nos ajuda e não só o Estado nos ajuda, mas sim outras pessoas de fora também ajudam-nos. Eu agradeço muito a organização da Cua Mimenta por nos trazer mais alegria no dia de hoje, no sábado de hoje, porque muitas crianças que queriam essa felicidade não aguentaram mais. Se nós estamos tendo essa felicidade, é de agradecer. Não tem poder, na minha vida Satanás, não tem poder, não tem poder, não tem poder, não tem poder... Não tem poder, não tem poder, não tem poder, não tem poder... Tira um astra, que tudo é aí, sou vengua, 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 v O Centro Estatal é administrado pela administração do município de Viana e pela administração do Distrito Urbano do Kikux, mas dependemos 100% do governo provincial. Não é fácil, porque sabe, criança é criança, não deixa de ser criança. Mas o trabalho quando é feito com carinho, quando é feito com amor, quando é feito com paixão e amor ao próximo, que é o segundo e grande mandamento, os obstáculos são ultrapassados, são vencidos e acaba por ser uma experiência muito boa. Por quê? Porque todo adulto um dia foi criança e nós sabemos que nem toda criança chega à idade adulta por muitos motivos, doenças e por aí fora. Então, enquanto estamos em vida, eu acho que Deus dá a cada um uma missão. E se estamos aqui é porque Deus nos deu a missão de cuidar dessas crianças e ultrapassamos todos os desafios que elas tragam para o centro. E já consigo ver lá na frente boas realizações. Por quê? Porque com certeza essas imagens vão chegar muito longe. Com certeza o nosso grito de socorro e de ajuda também vai chegar muito longe. mais soas. E eu sei que há muita gente que não conhece o centro. Muitas das vezes, por ser um centro que só tem ainda quatro anos de existência. E eu tenho a certeza que muitas soas serão tocadas, principalmente por causa e por conta do número de crianças que estão aqui, sabe? Criança toca, criança sensibiliza a qualquer pessoa, independentemente do credo religioso, posição social, física, financeira e não só. Então, é muito benéfico, sim, a presença do Grupo Kwame aqui. E tenho a certeza que Deus irá nos abençoar muito. Assim, bem rapidinho, expressa palavras de gratidão à organização Kwame Menta. Muito obrigado à direção do Kwame Menta, desde a primeira à última pessoa. Desejo que não seja a primeira e a última vez. Não se esqueçam de nós, porque essas crianças precisam muito, mas muito mesmo do grupo, da organização Kwame. Menta. 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 Um maram abandolo nga aia na te layo o te man Sabal o teu hotel a gente At te layo o te man Amém. Amém.